O que é isso? No telespaço posado em cores no além Lembrando corpo celeste, meta metade Meu santuário, minha eternidade Iluminando o meu caminho e fim Dando a incerteza tão passageira Nós viveremos uma vida inteira Eternamente, somente os dois Mas ninguém Eu vou de sol a sol Desfeito em cor, refeito em sol Perfeito em tanto amor Rumo, estrada turva, sou despedida Por entre lenços brancos de partida E em cada curva, sem ter você Eu vou, mas só corro Rompendo laços, abraços, beijos Em cada passo é você quem vejo No telespaço posado em cores no além Lembrando corpo celeste, meta metade Meu santuário, minha eternidade Iluminando o meu caminho e fim E dando a incerteza tão passageira Nós viveremos uma vida inteira Eternamente, somente os dois Eternamente, somente os dois Mas ninguém, somente os dois Eu vou de sol a sol Desfeito em cor, refeito em sol Perfeito em tanto amor Eternamente, somente os dois